Enquanto a tempestade lá fora se faz violenta E nesta tormenta as águas invadem as ruas enquanto O céu desaba em nossas cabeças e a humanidade adormece E a loucura das preces a Deus atormenta Enquanto a tempestade lá fora se faz violenta E nesta tormenta as águas invadem as ruas Enquanto o céu desaba em nossas cabeças e a humanidade adormece E a loucura das preces a Deus atormenta Enquanto as gotas áridas deste pranto assustam tua família E te obriga a trancar-se no lar Eu danço no meio da chuva Eu prefiro é sair na rua Eu escolho participar da vida Pois por mais que seja doída Ainda é melhor do que vê-la passar Enquanto a chuva bate na porta A luta bate na porta É tão mais fácil dizer que não há nada, nada a fazer Enquanto a tempestade e a morte lançam o seu braço forte Rostos atemorizados Enquanto as gotas áridas deste pranto assustam tua família E te obriga a trancar-se no lar Eu danço no meio da chuva Eu danço no meio da chuva Eu prefiro é sair na rua Eu escolho participar da vida Pois por mais que seja doída Pois por mais que seja doída Ainda é melhor do que vê-la Enquanto as gotas áridas deste pranto assustam tua família E te obriga a trancar-se no lar Eu danço no meio da chuva Eu prefiro é sair na rua Eu escolho participar da vida Pois por mais que seja doída Ainda é melhor do que vê-la passar Ainda é melhor do que vê-la Eu�ei Eu pesquisar Eu mereço Eu sei o que você está indo Eu acredito Eu sei o que você está indo 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 A CIDADE NO BRASIL Será que está num espelho quebrado Numa carta rasgada, num poema de Baudelaire? Será que está nos romances mais belos Nas asas de um pássaro ou onde eu quiser? Será um papel escrito o meu nome Ou um livro que gosto ou aquilo que quero ouvir? Uma canção, um partido político Todo conto verídico que contam sobre mim Será talvez uma angústia eterna Ambiente ou esperma Derramado dos meus ancestrais Será que é esta minha idade Minha voz, minha arte, meu sangue e nada mais? Minha voz, minha arte, meu sangue e nada mais? Minha voz, minha parte, meu sangue e nada mais? Minha voz, minha arte, meu sangue e nada mais? Será que está no espelho quebrado Numa carta rasgada, num poema de Baudelaire Será que está nos romances mais belos Nas asas de um pássaro ou onde eu quiser Será um papel escrito o meu nome Ou um livro que gosto ou aquilo que quero ouvir Uma canção, um partido político Todo ponto verídico que contam sobre mim Será talvez uma angústia eterna Ambiente ou esperma Derramado dos meus ancestrais Será que é esta minha idade Minha voz, minha arte, meu sangue e nada mais Ou será o apelo que cedo Um gole cedo, cedo pela manhã Ou será já tarde que parte Impávida a análise do teu divã Ou será a facígia deformada Estrangulada pelo tempo que deixei passar Por entre os dedos, os dedos molhados Já fatos, embaraçados, embolados de te buscar Ou será o apelo que cedo Um gole cedo, cedo pela manhã Ou será já tarde que parte Impávida a análise do teu divã Ou será a facígia deformada Estrangulada pelo tempo que deixei passar Por entre os dedos, os dedos molhados Já fatos, embaraçados, embolados de te buscar Ou será o apelo que cedo Um gole cedo, cedo pela manhã Ou será já tarde que parte Impávida a análise do teu divã Ou será a facígia deformada Estrangulada pelo tempo que deixei passar Por entre os dedos, os dedos molhados Já fatos, embaraçados, embolados de te buscar Ou será o apelo que cedo Um gole cedo, cedo pela manhã Ou será já tarde que parte Impávida a análise do teu divã Ou será a facígia deformada Estrangulada pelo tempo que deixei passar Por entre os dedos, os dedos molhados Já fatos, embaraçados, embolados de te buscar Não por entre os dedos, boraçados de agosto Amém. Amém. Ao surgir, cruzando a esquina, meu coração palpita no peito traidor. Mais dias antes de cruzar a esquina, te limpa a tua imagem nas gotas de suor. O meu corpo faminto de tua carne, as veias vociferam o seu nome sem pudor. Essas veias e os arteriais, correndo a sua maneira, vão cercando o meu amor. Se você surge cruzando esquina ou ainda na retina, exalando teu olor. Deixará chacoalhando no meu peito um coração sem jeito de olhar sofredor. O teu corpo composto deste barro, forjado pelos deuses formado com ardor. É um corpo repleto de deleites, de uma natureza de vil profanador. Ao surgir da esquina, sempre as pressas de teza altiva, como a de um imperador. A minha índole inquieta curte a beça, quando ao fim se acaba se derrete em meu calor. Nossos corpos se fundindo em sua célula se arvendo, então correndo e esquecendo toda a dor. Seguem devorando irracionalmente frente a frente, enfim tu deixa as tuas gotas de amor. E aí Ah, ah, ah Ah, 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 ah Chegou a hora de se conformar Pra que brigar, José? Não ia mesmo adiantar Gritar, José, qual é? Mas mesmo assim bem alto ele gritou E a vizinhança inteira se acordou Chegou a hora de deixar pra lá Pra que lutar, José? Um solitário nada vai mudar, José, qual é? Mas mesmo só ele bem que tentou Até que um dia o Zé incomodou Nada que lhe falam deve ser aproveitado Nada que lhe façam deve ser considerado Nada que lhe digam lhe faz criar juízo Tudo que ele quer é enxergar algum sentido Amanheceu nas ruas divididas A massa anda e tão distraída Um carro entra, rua é sem saída José, ele vê passar a sua vida Chegou a hora de se controlar Pra que armar, José? Pra que amar, pra que matar Pra que morrer, José? Um dia você bem pode se ferrar Um dia alguém vai querer te pegar Se já não quer Chegou a hora de se negar Padroniza, José Liga a TV pra te tirar do ar José, qual é? De se trancar dentro de um doce lar E nunca mais querer ameaçar Nada que lhe falam deve ser aproveitado Nada que lhe façam deve ser considerado Nada que lhe digam lhe faz criar juízo Tudo que ele quer é enxergar algum sentido Amanheceu nas ruas divididas A massa anda e tão distraída O carro entra, rua é sem saída José, ele vê passar a sua vida Amanheceu nas ruas divididas A massa anda e tão distraída O carro entra, rua é sem saída José, ele vê Nada que lhe falam deve ser aproveitado Sua vida, sua vida, José Nada que lhe façam deve ser considerado Sua vida, sua vida, José Nada que lhe digam lhe faz criar juízo Sua vida, sua vida, José Tudo que ele quer é enxergar algum sentido Sua vida, sua vida, José Olha amor, eu sei que você se sente mal Com a configuração das leis do planejamento do normal Eu também vou te confessar que certas vezes não me sinto bem Tanta putrefação que faz do meu coração refém Mas não ligue pras pessoas que falam sem nada dizer Que dizem sem nada chorar E choram sem nunca cantar Olha amor, não é que eu queira te incomodar Mas melhor, será que eu te incomode ao se acomodar A verdade é, talvez Deus seja muito bacana E o que importa é acender Nossa consciência O que importa é acender Nossa consciência O que importa é acender A verdade é acender A verdade é acender A verdade é acender A verdade é acender Ela oculta A verdade é acender Mas não ligue A verdade é acender As pessoas que falam sem nada dizer Que dizem sem nada chorar E choram sem nunca cantar Não liguem pras pessoas Pois o que importa é acender nossa consciência 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 E acender nossa consciência O que importa é acender nossa consciência O que importa é acender nossa consciência